Carlos Eduardo de Aguiar, 19 anos, Leandro Sebastião Dias, 43 e Abílio Cortes Mendes, 38 anos. Três casos diferentes que aconteceram em menos de um mês em Catalão. Abílio foi morto a facadas por causa de uma panela que caiu durante uma reunião de família em comemoração ao Dia dos Pais. O suspeito é o concunhado dele que foi preso em flagrante. Então, esse caso foi um homicídio originado a partir de uma discussão familiar. A vítima e o autor eram concunhados e estavam confraternizando em família, inclusive fazendo uso de bebida alcoólica, e em dado momento iniciou-se uma discussão. Aí essa discussão, no primeiro momento eles entraram em piso de fato, mas foram contidos. E aí, novamente, iniciou-se outra discussão. O Abílio, inclusive, chegou a sair da residência, mas depois ele conseguiu entrar arrombando o portão e iniciou-se novamente a via de fato. E, nesse momento, o autor desferiu contra ele um golpe de faca. O autor foi preso em flagrante e a gente aqui, após o flagrante do autor, no prazo de 10 dias, a gente ouviu outras pessoas, realizou algumas diligências e concluímos o inquérito mantendo o indiciamento do autor. O jovem Carlos Eduardo foi atingido por quatro tiros dentro de um carro no bairro São João. Na hora, ele conseguiu pedir ajuda para a mãe e foi socorrido ao hospital. Após um dia internado na UTI da Santa Casa, ele morreu. A polícia ainda não sabe o que teria motivado o crime e nem quem o teria praticado. Nós já iniciamos as diligências necessárias, estamos aguardando o laudo policial. E, desde que fomos noticiados, no dia 12, já estamos atrás de descobrir a autoria desse delito. O eletricista Leandro Sebastião Dias, conhecido por muitos como vovô, também foi morto a tiros dentro do próprio carro. O crime foi no bairro Castelo Branco 2. Testamunhas disseram para a polícia que a vítima estava em uma praça quando o teria discutido com várias pessoas. Elas, então, apedrejaram o carro dele, forçando o homem a fugir do local. Alguns minutos depois, o eletricista voltou ao mesmo lugar e foi surpreendido por vários disparos de arma de fogo. Dos três homicídios registrados em agosto, dois foram só na última semana. Nesses casos, apenas um suspeito foi preso. Agora, a polícia está trabalhando para localizar os responsáveis pelas outras mortes.